O quiz é um jogo de questionário utilizado para avaliar o conhecimento relacionado a uma temática, um assunto específico. Eu tenho certeza que quando você ouviu a palavra quiz, logo vem em mente algum aplicativo, algum site que ajuda a montar esse tipo de estratégia, já que essa estratégia é amplamente utilizada por vários educadores e talvez até você já tenha utilizado em algum momento de aula. E aí nesse vídeo aqui, eu vou trazer algumas etapas para serem visualizadas ainda no momento do planejamento. No momento que você está criando aí o seu plano de aula, o seu plano de ensino e aí quer fazer alguns momentos, algum quiz com a sua turma, com os seus participantes, é preciso olhar para algumas coisas no início. E aí eu vou trazer essas etapas. Então a primeira etapa seria a escolha de uma ferramenta. E aí como a lista ficaria gigante, porque hoje em dia tem muitas e muitas ferramentas, eu vou trazer aqui algumas que são online e são gratuitas. E aí você vai poder escolher entre as que eu estou aqui propondo. Fique tranquilo que o nome vai aparecer aqui na tela. Então a primeira seria o Google Forms, que é um formulário do Google e que geralmente todo mundo que tem um e-mail do Gmail é possível usar esse aplicativo do Google totalmente online, totalmente gratuito. E o mais legal é que para quem está editando esse formulário, vem um relatório já com alguns gráficos, mas você pode fazer também em formato de tabela, respostas. Então é um tipo de formulário bem bacana para quem quer utilizar como se fosse um quiz. O segundo seria o Kahul, que é muito usado, talvez muito conhecido. O Kahul é utilizado muito no ensino fundamental e também com crianças. O Socrative, o Flubaro, o Testmos, o Quizworks e o Quizstar. E o Crânio com um Q em vez de C é com um Q. E agora os dois últimos são os que eu mais utilizo, que é o Mentimeter. E os dois últimos que é o que eu mais utilizo, que é o Mentimeter e o Luclap. Então essa foi a primeira etapa, você escolhe uma ferramenta. A segunda etapa seria definir o que você quer exatamente com esse quiz. O que você quer verificar? É alguma coisa mais específica? Seria no momento de pré-teste, no início da aula, logo no final da aula? Ou é só eu mais para fazer uma brincadeira e fazer um quebra-gelo com a sua turma? Então traçar o objetivo daquele quiz também vai ser importante. A terceira etapa seria formular boas perguntas. Então perguntas vão fazer sentido, que não sejam muito abertas, mas também muito fechadas e que vai fazer uma conexão com a sua turma, com seus participantes. A quarta etapa seria utilizar uma imagem para enriquecer o conteúdo. E aí isso logo me vem em mente, uma oficina que eu apliquei com alguns docentes. Na verdade nessa oficina eu estava ensinando os docentes a mexerem com o quiz. E aí eu coloquei na época uma imagem de uma sala de vacina. E eu estava falando com pessoas que tinham como linguagem comum a vigilância sanitária. E era um jogo dos sete erros para apontar onde estava o erro relacionado à vigilância sanitária naquela imagem da sala de vacina. Também numa outra oportunidade coloquei uma foto de um cachorro. E aí tinha que apontar onde era o coração desse cachorro. Já que na época os docentes estavam ali ligados à veterinária. Então ali foi mais uma forma de quebrar um gelo e de demonstrar para aqueles docentes como é que poderia se utilizar um quiz. A quinta etapa, e é uma etapa muito importante, é verificar e pensar como é que os alunos e estudantes vão ter acesso a esse quiz. Às vezes a gente já pensa, vou botar um QR Code ou um código na tela ali para eles acessarem com o próprio celular. Mas será que todos os estudantes têm celular? Ou naquele dia eles vão levar o celular? Ou será que todos os celulares têm tecnologia suficiente para acessar aquele QR Code? Então é importante pensar como é que vai ser essa logística para não ter nenhum tipo de constrangimento. E agora para encerrar o vídeo eu vou compartilhar com vocês uma forma que eu utilizo o quiz, que é o questionário sem notas. Então a ideia que eu faço é no início da aula eu faço um questionário onde eu apresento as perguntas em formato de quiz. E aí eu peço para os estudantes eles anotarem e registrarem qual vai ser a resposta que eles escolheram. E aí então eu dou um tempo ali de um minuto e aperto para aparecer a resposta. Não recebe nota, ninguém, eles vão se autoavaliar, olhar o registro deles e ver se está certo ou errado. E essas primeiras perguntas do início da aula, eu falo que elas são perguntas que vão ser respondidas ao longo da aula. Então até para eles fazerem uma conexão, ficarem atentos com essas temáticas, já demonstrando então quais são os principais assuntos que vai estar ali na aula de hoje. E uma forma de motivar também deles se conectarem com o momento de aula. E aí mais para o final da aula, novamente eu volto com o mesmo questionário e peço para novamente eles registrarem. É claro que as respostas são um pouco diferentes, não vai ser a mesma pergunta, até porque eu já mostrei a resposta no início. E aí eu peço para eles poderem se avaliar e ver o quanto que eles evoluíram. Então assim, nesse questionário sem nota, a intenção não é dar nota nem nada. Na verdade a intenção é fazer com que os próprios estudantes se conectem com aquele momento de aula e prestem atenção no conteúdo que vai ser mais relevante, mais importante, que vai estar sendo compartilhado ali durante toda aquela sessão. Espero ter ajudado. E aí me fala depois se vocês utilizam algum quiz diferente desse que eu falei aqui.